Olá a todos, meu nome é Jean, sou professor da Faculdade Docton de Manhoa Sul e venho aqui hoje falar do Desafio Jovem Empreendedor do SEBRAE. Está sendo uma grande oportunidade de aprendizado, conhecimento, adquirir novas oportunidades, entender novos mercados e está sendo uma grande oportunidade, tanto para nós, quanto para os nossos alunos, de estar caminhando nessa estrada do empreendedorismo. Gostaria de parabenizar os nossos alunos pelo desempenho, pela dedicação nessa caminhada desse projeto e agradecer a todos os envolvidos e desejar muito sucesso e uma grande vitória. Estamos juntos, um grande abraço a todos. Olá a todos, tudo bem? Sou Josimar Franco Barreto, sou professor das gerenciais da Docton de Manhoa Sul. Estou falando aqui da Docton Júnior Consultoria, aqui de Manhoa Sul. Então, assim, nós estamos profundamente felizes com os nossos alunos que estão hoje na final do estadual do SEBRAE, do Jovem Empreendedor. O quão importante é isso para o aluno, de trazer ele não só o conhecimento de dentro de sala, mas fora de sala, trazer ele para a prática. Então, isso foi fundamental para os alunos. Já participamos no ano passado, fomos para a final nacional. Infelizmente, ficamos em sexto lugar, mas esse ano, com todos os professores estando junto, Mayuri, Georgia, Jean, professor Carlos, o nosso coordenador em Caratinga. Então, assim, todos juntos, nós conseguimos fazer quatro times na final estadual. E, se Deus quiser, nós iremos fazer também um integrante, um time, pelo menos, para a final nacional, para trazer a medalha de ouro, se Deus quiser. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. E vamos fundo aí, vamos junto, conseguir aí essa medalha de ouro aí. Viu? Torce por nós. Valeu. Um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mayuri, do curso de gerenciais da rede de ensino doutor. E eu venho aqui falar para vocês da experiência que está sendo participar do desafio Jovem Empreendedor Sebrae. Este ano, nós estamos com quatro equipes na final estadual. Quem imaginaria, né? Mas isso só foi possível porque o professor Josimar se engajou, foi lá, fez a palestra, incentivando os alunos. E, claro, porque os alunos abraçaram essa ideia junto com os nossos professores. Isso é o resultado deste sucesso. Porque eles abraçaram a ideia e estão junto conosco, ajudando nas tomadas de decisões. E, na verdade, são eles que tomam as decisões. Nós que estamos aqui para auxiliar a eles. E isso tem sido grandioso. Nós observamos nas falas dos alunos que estão no final e daqueles também que não passaram que só o fato de já estar participando deste processo permitiu uma grande experiência, um grande conhecimento. E nada melhor do que um desafio, um jogo, né? Para colocar na prática aquilo que eles veem na sala de aula. E é isso que o desafio SEBRAE permite e proporciona aos alunos que aceitam participar dessa oportunidade. E nós ficamos gratos por cada um que participou, por cada um que ainda está no final, cada equipe que doou o seu tempo, que a gente sabe que não é fácil trabalhar e estudar. E, mesmo assim, arrumar um tempinho para estar participando desse desafio e melhorando ainda mais o seu conhecimento e a capacidade de tomar as decisões. Fica aqui a minha gratidão a todas as equipes que participaram e, principalmente, a equipe que está no final, né? Que é de minha responsabilidade, que é foco na missão. Valeu! Estamos de ontem. Olá, tudo bem? Meu nome é Geórgia. Eu sou professora das gerenciais da Docton aqui de Mãe Má Sul. E hoje eu estou aqui para contar para vocês que nós estamos participando do desafio Jovem Empreendedor do SEBRAE. É um desafio onde os alunos têm a possibilidade de trabalhar num ambiente totalmente simulado, colocando os seus conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso em prática. E, claro, né? Adquirindo muito conhecimento, porque eles participam de mentorias, cursos, entre outras questões que auxiliam aí no desenvolvimento deles. E nós já estamos na semifinal estadual, lutando aí por uma vaga na final. A final será em Salvador. Então, torçam por nós, para que estejamos lá disputando os três primeiros lugares. Lugares esses que terão premiações, além de mais uma possibilidade deles colocarem os conhecimentos em prática, fora o network que poderão ter, pois são três estados participantes. Minas Gerais, Sergipe e Bahia. Até logo, gente!